E apesar de representar só 1% da matriz energética brasileira, a energia solar vem ganhando mais adeptos com esse aumento do custo da energia elétrica. Vamos ver na reportagem da Adriana De Luca. A conta de luz sempre foi alta na casa da família da Patrícia. Por isso, a arquiteta decidiu investir em energia solar. Instalou painéis fotovoltaicos que cobrem todo o telhado da residência. Um investimento de 50 mil reais, um valor alto, mas que já traz retorno. A conta de energia caiu de mil reais para 140 reais por mês. Já era uma vontade muito grande da minha família, especialmente porque a casa é grande, o consumo é muito grande. Meus pais tinham um aquecimento elétrico de piscina e acaba que ficava realmente muito pesado a conta mensal de luz. Então, quando o sistema de placas fotovoltaicas se tornou mais viável, foi a opção que meus pais encontraram para a gente fazer esse projeto de energia solar aqui. O sistema que utiliza a luz solar é uma das melhores fontes alternativas de geração de energia. Além de trazer uma economia na conta de luz, ela é limpa e sustentável. Porém, apesar de ter tido um crescimento nos últimos anos, principalmente em residências e empresas, a energia solar ainda representa uma pequena fatia da matriz energética nacional. Atualmente, a principal geração de energia do país vem das hidrelétricas. Seguida do gás natural, energia eólica, biomassa, carvão e derivados, nuclear, derivados de petróleo e, por último, a solar. Um dos empecilhos para ampliação dos painéis fotovoltaicos é o custo, que inicialmente é alto e a maioria dos brasileiros não pode pagar. Entretanto, quem tem condições de investir garante que vale a pena. Essa empresa, uma cachaçaria que fica no Rio Grande do Sul, instalou o sistema em 2015 e conseguiu obter todo o retorno do investimento no ano passado. Pagamos somente uma taxa simbólica e o resto a gente produz toda a energia que gastamos aqui na empresa. Ter um alívio numa conta foi muito importante, fez parte da recuperação da empresa. O gasto com a conta de luz é o que tem tirado o sono de muita gente. A energia está mais cara no país nos últimos meses e, em julho, deverá ter um novo aumento. Cerca de 5% com o patamar 2 da bandeira vermelha, o mais alto do sistema tarifário. Isso se deve ao baixo volume de chuvas. O Brasil enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E os especialistas alertam para um agravamento da situação no segundo semestre deste ano. Nós não chegamos no período mais crítico de estiagem. A tendência agora, com o inverno, é que a estiagem fique cada vez mais severa. E a gente tem aí, no início do segundo semestre, problemas ainda mais sérios. A crise hídrica deve perdurar até o ano que vem. E como a implantação de novas fontes de energia, como hidrelétricas e termelétricas, leva tempo, os especialistas dizem que para evitar o risco de apagões e racionamento de energia, é preciso aumentar o custo da luz. Isso para que as pessoas diminuam os gastos e evitem o desperdício. O que cabe a gente, que estamos na ponta do consumo, fazermos é economizar energia e economizar água. Porque isso, obviamente, repercute de maneira positiva nas nossas contas mensais. E também a gente vai ajudar muito o sistema a trabalhar um pouco melhor, dar uma certa folga ao sistema, para que a gente não corra o risco de ter apagões. A Patrícia não precisa mais se preocupar com o custo da energia elétrica, só em ter muitos dias de sol. Acho que a gente deve, sim, investir. E com certeza a tecnologia vai se atualizando para se tornar cada vez mais acessível. Então, ela deixa de ser uma coisa para fábricas e alto padrão e está cada dia mais se tornando viável para todo tipo de público.